Música Música Tem que liberar o bufão Tudo sentou rebolado Chama no meu nome Tudo sentou rebolado Chama no meu nome Tudo sentou rebolado Chama no meu nome Pra sentar na galera Tem que liberar o bufão Música Senta firme Música 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 Eu sou o MC Bombas 9 É que quer sentar Senta, 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 senta Não para de rebolar Eu sou o MC Bombas 9 É que quer sentar Senta, 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 senta Não para de rebolar Música Corrônia Te peguei lá no bairro Que tem maior moral Te chamei de gostosa Tu pegou Põe o meu E eu sou muito esperto Misa, proposta, senta Vamos colar na Suíça Tu falou com certeza Que logo no caminho Já rolou preliminar E aí já tô ligado E essa radinha vai rolar Chegamos na Suíça A novinha Sentou com força Com força Com força Tudo sentou rebolado Chama no meu nome Tu subiu rebolado Chama no meu nome Tu desceu rebolado Chama no meu nome Pra sentar na galera Tem que liberar o bufão Tudo sentou rebolado Chama no meu nome Tu subiu rebolado Chama no meu nome Tu desceu rebolado Chama no meu nome Pra sentar na galera Tem que liberar o bufão Cê tá firme Novinha Que quer sentar Senta, 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 senta Não para de rebolar Eu sou o MC Bombas 9 E aqui quer sentar Senta, 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 senta Não para de rebolar Senta, senta, senta Tchau Obrigado.